Gente, eu fui ao meu mercado então e comprei leite de soja que não tinha mais, comprei bolo de canela, tá? Cinemão, cinemão! Bolo de canela, pra eu fazer uns bolinhos de canela, esse aqui é manteiga, pra eu pôr na... vou fazer uma tarte de maçã, comprei escovas de dente pra mim e pro meu marido, que eu já precisava, comprei esse batom aqui da Nive, pra proteger, né? Porque agora vem o... já veio o outono e venta muito e os lápis costumam ficar muito secos e eu costumo sempre usar qualquer coisa pra proteger, mas o meu batom de protection, de proteção, que tava no meu quartinho, sumiu! Não sei, as coisas que somem assim de repente, sabe? Incrível! Aí, comprei esse aqui, né? Comprei esse aqui e comprei a canela, pra eu fazer a minha tarte e o bolinho e a ração da gata, que elas estavam desesperadas. E aí, vamos lá! 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 E aí... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.